Pouquinho! Ai, sai! Você que vai sair daqui, se continuar desse jeito, mas tu pôs... Chega, eu vou comer um quarto, tem um pouco de paz! Agora aqui, você pensa que você é a dona da casa, mas você não é não, viu, mocinha? Você tem que prestar conta pro seu pai, pra sua mãe, você tem que ver direito como é que você fala conosco, senão você vai apanhar mesmo, moleque! Para, para!